Era uma vez O amor brotou em meu coração Era um verão A praia, o sol e a nossa canção Eu te olhava de longe Querendo ser teu par Como uma embarcação Dança com as ondas no mar Era uma vez A gente se beijava ao doar Sem, mas talvez Um só corpo a se amar Eu que te queria tanto Cantava sonhar Tocando o meu violo Tal qual a te dedilhar Quando uma tardinha cai Você vem soberana A caminhar na areia De Copacabana O verde, a montanha e o mar Ao fundo bate em moldura É a mais bela paisagem Que no mundo há Era uma vez O amor se foi Como a estação E eu fiquei Abraçado A recordação De uma paixão Que vivi E que me fez criar Os versos dessa canção Que eu fiz Pra te dar Que eu fiz Pra te dar Era uma vez Que eu fiz Obrigado.